Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Sir Roderick David Stewart. Conhecido como Rod Stewart, ele é um cantor, compositor britânico de rock e pop nascido e criado em Londres. Ele tem ascendência escocesa e inglesa. Com sua distinta voz rouca, Stewart está entre os artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, tendo vendido mais de 120 milhões de discos em todo o mundo. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Rod Stewart é o raio fundamental verde. Este raio carrega o potencial instintivo. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência animal. Essa inteligência instintiva promove uma visão de águia, muito poder de indução, percepção, sedução, manipulação. Eles são verdadeiros heróis, fortes concorrentes e estrategistas de longo prazo. Devido ao seu espírito selvagem, seu temperamento é destemido, indomável, irreverente, disruptivo, rebelde e revolucionário. Muitos cantores de rock psicodélico são do raio verde. O raio verde rege a natureza, os animais, a cura, o erotismo e a competição. Além disso, este raio carrega todo o potencial do amarelo e do azul claro. Portanto, quem carrega esse raio possui grande capacidade comunicativa e intelectual. Devido ao pragmatismo e intensidade do azul, possuem um raciocínio rápido e um alto potencial de ação. Por isso, eles são grandes realizadores. E é por essas características que símbolos sexuais, modelos, atletas de alto rendimento, dançarinos, músicos, médicos, veterinários, cientistas, policiais, ditadores e tantos outros possuem um raio verde. Por outro lado, a identidade interna de Rod Stewart é formada pelos raios laranja e azul claro. O raio laranja representa o seu lado masculino, a forma como ele se projeta no mundo. Este raio carrega um grande potencial magnético. As pessoas deste raio têm uma forte expressão corporal. São verdadeiras artistas. São muito entusiasmadas, intensas, alegres, sensuais, sedutoras. Extremamente jovens, nunca querem envelhecer. Geralmente conseguem tudo o que querem, pois são extremamente estrategistas a curto prazo. Têm grande potencial de comando e ação. Também são muito imediatistas. Este raio rege o luxo, o glamour, a vaidade, a energia criativa, o entretenimento. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e do amarelo. Isso promove uma grande força de vontade, uma inteligência objetiva e um raciocínio super rápido. E é por todas essas características que os maiores símbolos sexuais, modelos, estilistas, artistas, músicos, dançarinos, atletas, equilibristas, acrobatas, contorcionistas, apresentadores, chefes de cozinha, comediantes e outros possuem um raio laranja. O raio fundamental que representa o lado feminino de Rod Stewart. Seu lado receptivo, a forma como ele processa os seus sentimentos é o raio azul claro. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todos os seus poderes femininos e masculinos. Até a próxima leitura, tchau, tchau. Tchau, tchau.